Boa noite a todas e todos, boa noite, pedir perdão pela demora, mas nós estamos nos finalmentes aqui dos trabalhos do ano, então mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, sob a proteção de Deus declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradentes ao doutor Rodrigo Lopes Lourenço, solicito ao cerimonial que conduz o nosso homenageado aqui até a mesa, por favor. Doutor Rodrigo Lopes. Convido para estar à mesa conosco o nosso deputado que dá nome à sala Comissão de Constituição de Justiça do antigo Palácio Tiradentes, nosso amigo deputado Luiz Paulo. Convido o desembargador, nosso amigo deputado, desembargador Luiz Felipe Francisco para estar conosco aqui à mesa, por favor. Convido para estar à mesa conosco o deputado Marcelo Queiroz, deputado estadual e agora federal. Nosso Marcelinho, por favor. Quero convidar para estar à mesa aqui o conselheiro José Graciosa para estar conosco, por favor. Que chegou aqui, ainda não era 17 horas. Fiquei até preocupado quando eu vi, falei... Fica aqui. Agora vamos... E agora convidar a esposa do nosso homenageado, a doutora Adriana, para estar conosco aqui, por favor. E a senhora Maria Amélia, tia do nosso homenageado, por favor. Seja conosco. Obrigado. 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 A todas e todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. Obrigado. 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 Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, que é na casa, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tentado eternamente ver-se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus insonhos, ricos, campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, que é na casa, salve e sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, parúquios, tentas estrelado. Vente o verde e ouro dessa flâmula. Mas no futuro e glória no passado. Mas se a justiça clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte. Terá adorada, entre outras mil, Expo, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sol, É as mães gentil, pátria amada, Brasil. Mais uma vez, Boa noite a todas e todos. Parabenizar o doutor Rodrigo. Cerimônia bacana, bonita. E... Este é um momento muito especial aqui para mim, Já que eu vou também encerrando aqui Minha participação, Como parlamentar, Como representante das deputadas e deputadas. Tenha certeza Que para todos os parlamentares e servidores dessa casa, O nosso homenageado é um companheiro Muito valoroso e importante para nós. Que há 30 anos realiza um trabalho exemplar aqui na LERJ, Exercendo sua função de procurador, Quase como um sacerdócio. Ainda hoje, doutor Rodrigo, Eu comentava com os deputados aqui, Valdeque Carneiro, Flávio Serafim, Das vezes que eu ligo para a Vossa Excelência, Sábado, 11 da noite, uma hora da manhã, Fala, precisamos fazer uma ação. A última vez foi a ação para garantir a continuidade Dos contratados, dos serviços, Dos hospitais federais. Vossa Excelência, Prontamente num sábado, E duas e alguma coisa da manhã, Salve, engano, 2 horas e 36 minutos, Vossa Excelência protocolou a ação. No mesmo dia, E mais uma vez, vitorioso. Parabéns. Então, Reconhecer a sua dedicação à Assembleia Legislativa Ao longo de todos esses anos. São 30 anos. Costumo dizer que o doutor Rodrigo Lopes É o melhor constitucionalista que eu conheço. Doutor Rodrigo foi aprovado Em concurso público de provas e títulos em 92, Sendo o autor da obra Controle de Constitucionalidade À luz da jurisprudência do STF. Graduou-se em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Em 1991, Tendo sido professor Da Universidade do Rio de Janeiro, Da Universidade de Estado de Sá, Da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Emerge, Da Escola do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, E da Escola do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Integrou bancas examinadoras de direito constitucional Do concurso público Para ingresso na carreira de promotor de justiça Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro E para o cargo de procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também da banca de processo legislativo do concurso público Para o cargo de procurador da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É dono de uma grande expertise nas áreas constitucional E também direito administrativo e tributário, Contencioso, judicial e administrativo, Especialmente no Supremo Tribunal Federal E no Superior Tribunal de Justiça. Além de atuar na área de controle de constitucionalidade De leis e atos normativos do poder público. Fraterno amigo, o doutor Rodrigo Lopes tem se notabilizado Na função de procurador, dando um significativo suporte A alerge e aos deputados, com o seu vasto conhecimento Nos mais diversos e importantes temas debatidos E votados aqui na Assembleia Legislativa. Assessor jurídico da presidência, O doutor Rodrigo também auxilia juridicamente A mesa diretora e a primeira secretaria. Obstinado naquilo que faz, ele nunca hesitou Nestas três décadas, em comparecer ao plenário Para responder prontamente as questões De direito constitucional surgidas em meio Ao debate parlamentar. Aqui exerceu inúmeras funções, sempre firmemente Comprometido com a independência do parlamento E a defesa da autonomia constitucional do Estado. Sua dedicação o levou à nomeação De elevado cargo em comissão Quando nem sequer completaria o primeiro bienio nesta casa. Rapidamente chefiou os setores da Assembleia Legislativa Tais como a Comissão Permanente de Licitação E a Procuradoria. O doutor Rodrigo Lopes também assessorou Importantes comissões parlamentares de inquérito Como, por exemplo, a que recentemente Investigou o crescimento da dívida pública do Estado. Profundo conhecedor do seu ofício Nosso homenageado atuou em outras importantes ações Implementadas pela LERJ no campo jurídico. Teve fundamental participação no processo De denúncia junto ao Tribunal de Contas Conta a concessão do Aeroporto Santos Dumont Na forma como foi anunciada. Na ação civil pública para impedir o encerramento Dos contratos administrativos do pessoal Nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Na ação civil pública objetivando A disponibilização de todos os leitos bloqueados Nos hospitais federais para tratamento de Covid-19 E na ação de descumprimento de preceito fundamental Sobre fixação de ICMS Referente a operações De combustível, entre outras. Sua atuação foi igualmente exitosa Na formatação, juntamente com a Procuradoria da LERJ De ações diretas de inconstitucionalidades Proposta pelo Supremo Tribunal Federal Para arguir importantes questões A saber, a defesa da lei complementar Estadual, que faz o ateu das receitas dos royalties de petróleo E do Fundo Estadual de Combate à Pobreza A impugnação de dispositivos de lei complementar federal Que reduzir a autonomia do Estado E a defesa da lei estadual Sobre a fiscalização dos valores pagos Ao Estado por royalties de petróleo Finalizo reafirmando Que nos sentimos gratificados Em poder homenagear o Dr. Rodrigo Lopes Com a medalha Tiradentes A maior honraria concedida por essa casa E no caso dele, pelos relevantes serviços prestados também ao Estado Afinal, grande parte das ações movidas pela LERJ Na esfera judicial Tem como foco central Questões em prol do Estado do Rio de Janeiro E, acima de tudo, da população Eu, Dr. Rodrigo No fundo do meu coração dizer Do meu muito obrigado Pelo senhor estar conosco aqui Nesse período Que Interinamente Assumi a presidência da Assembleia E mesmo depois de 19 Como efetivamente Fui eleito aqui para representar os demais Parlamentares Tem muito mais Do que foi escrito aqui Eu lembro Bem No final do ano De 2020 Quando A Petrobras Queria aumentar Em mais de 50% Por exemplo A molécula do gás servida Distribuída Às indústrias E aos postos de combustível No Estado do Rio de Janeiro O senhor Também foi brilhante Conseguimos Barrar aquele aumento Então Por toda a sua trajetória Pela inestimável contribuição Que a Procuradoria da LERJ Tem dado a nós Agradecemos Eu Aqui em nome De todos os demais parlamentares Pelo seu empenho Seu carinho e dedicação Muito, muito obrigado E parabéns Obrigado 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 Quero Saudar aqui A presença Senhor Antônio Lourenço Pai do nosso homenageado Davi Galvão Convidado Valéria Galvão Convidada Graça Matos Nossa querida Deputada Estadual Manuel Augusto Barreto Diretor do IPALEJ Denise Rivera Doutora Denise Seja muito bem-vinda José Lino Alves Cabral Secretário da Administração De Magé Francisco Marino Advogado Leonardo Pinto Subsecretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento Do Estado do Rio de Janeiro Guilherme Savino Analista Judiciário Do TJRJ Tereza Cristina Savino Assessora da Procuradoria João Berle Professor Isabelle Francisco Advogada Francisco Marino Advogado Plínio Lacerda Promotor Aposentado Comissão de Defesa do Consumidor Marcos César de Souza Lima Advogado Leonardo Dixon Convidado Filipe Iabe Advogado Marco Calisto Subdiretor do Departamento de Transporte Camilo Rulieri Desembargador Luiz Eduardo de Castro Juiz de Direito Sábio Marfra Advogado E assessor da Presidência Quero Mais uma vez Agradecer A presença De todas E convidar O nosso Ilustríssimo Deputado Luiz Paulo Para que possa fazer Uma saudação O nosso homenageado Pediria que pudesse usar Nossa tribuna Que Vossa Excelência É um tribuno Aqui nessa casa Senhor presidente Da Assembleia Legislativa Meu companheiro André Siciliano Que infelizmente Vai nos deixar De livre e espontânea Vontade E já Produz saudades E carências Desde hoje Queria cumprimentar O nosso Homenageado Nosso Doutor Rodrigo Lopes Queria cumprimentar O desembargador Luiz Felipe Francisco Cumprimentar O deputado federal Deputado estadual Secretário de Estado Marcelo Queiroz E cumprimentando Essas dignas figuras Queria cumprimentar A todas e todos Aqui presentes Em especial Também Meu companheiro De labuta Aqui no parlamento Deputado Rodrigo Amorim E deputado Coronel Jairo São os deputados Que eu estou aqui Visualizando Desculpe Mas que eu não Estava vendo Cadê Deputado Pedro Brazão Desculpe Porque A visão Não dava Para chegar Disse aqui O nosso André Siciliano Que o Nosso Rodrigo Lopes Está aqui Há 30 anos Como eu estou Há 20 Tenho 20 anos De parceria Com esse Grande Estupendo Constitucionalista E quem fala Isso É um engenheiro Não é um advogado Mas Que muitas Vezes Tem Arrobos Jurídicos Agora eu não tenho A felicidade Do André Siciliano Que telefona Para ele As duas Da manhã Mas Sábados E domingos Pela manhã Muitas vezes Ele Telefona Eu telefono Mas Algumas Vezes Ele não Pode falar Porque está Estudando Alemão Aí eu imagino Que ele Estou estudando Direito Constitucional Alemão E até Eu desafiei Hoje A fazer O discurso Dele Em alemão Aceitando Algum Exercício De retórica Também Em latim Mas Eu Tive oportunidade Quase cotidianamente De trabalhar Com o Rodrigo E ele tem Uma solidez E rapidez De interpretação Jurídica Das mais Diversas Situações Que a gente Não costuma ver E também Uma outra Capacidade Em geral Deputado Marcelo Queiroz Os advogados Escrevem Muito E o Rodrigo Tem a capacidade De síntese Absoluta Eu aprendi Com o ex-presidente De tribunal De justiça Que falasse Luz Paulo Muitas vezes Os advogados Escrevem Sem páginas E eu Só quero ler O que ele está pedindo E qual é a conclusão Então parece que o Rodrigo Consegue fazer Essa síntese Muito Rapidamente Nos assessorou Recentemente Na CPI Que investigou As nossas Perdas De receita Das participações Especiais Nos assessorou Na CPI Da dívida Pública Que presidia A comissão O deputado Rodrigo Amorim Foi relator E o deputado André Siliano Esqueceu Ali no discurso Dele Na fase Deste Parlamento De aceitar A denúncia Contra o governador Doutor Rodrigo Lopes Foi fundamental É claro Quando aceitada A denúncia Passou para o julgamento Do mérito Para a comissão Especial Foi no âmbito Do TJ Que tem a especialidade Específica Mas tanto é Que foi o primeiro Governador Caçado no Estado Com muitos recursos No Supremo E nenhum Prosperou Pela solidez Dos fundamentos Jurídicos Que foi desenvolvido O processo De impeachment E volto a dizer Primeiro governador Caçado no Brasil Então teve Início Meio E fim Então Homenagear O Rodrigo Lopes Não é Algo que a Assembleia Faz De graça Porque Rodrigo Lopes De fato Tem uma folha De serviço Prestadas Ao parlamento E que não acabou Porque ele só pode Para casa Aos 75 anos A esposa dele Já está assustada ali Mas só os 75 anos Então a gente pode ainda Tirar muito Do Rodrigo A favor A favor da nossa População Fluminense Possivelmente Ele entrou aqui Como procurador Na época Que o Zé Graciosa Que está aqui A mesa Ainda era deputado Ainda era deputado E não há No parlamento Fluminense Nenhum deputado Que tenha Relação Com constitucionalidade Com os temas jurídicos Que não tenha O Rodrigo Lopes Como referência Então Rodrigo Se aceite A nossa Homenagem Através Da medalha Tiradentes E saiba Claramente Que O parlamento Fluminense Na sua Solidez Nas interpretações Das questões jurídicas Deve muito A você Recebo O nosso Fraterno Abraço E dizer Que você Ainda será Muito explorado Por todos nós Muito obrigado Deputado Luiz É verdade Eu vou aqui Dar um testemunho Que eu nunca falei Para o doutor Rodrigo Porque A questão Do impeachment Tem muitas Controvérsias E é muito Novo Porque a lei Apesar de a lei Ser bem antiga De 1950 Ela Sofreu algumas Alterações E o STF Vai modulando A lei Eu aqui Vou fazer aqui Uma confissão Que eu nunca falei Com o senhor Eu encontrei Num jantar O ex-deputado Eduardo Cunha E ele perguntou Para mim Se a caçação Do governador Era para valer Aí eu disse Desembargador Claro que é Por que não Porque com esse rito Que vocês estão implantando Vocês não vão conseguir Caçar governador Nós vamos dar Todo o amplo Direito de defesa Contraditório Mas eu tenho certeza Que o nosso rito Está certo Porque era uma coisa Diferente Porque nós tínhamos 25 partidos Representados No parlamento E o doutor Rodrigo Falou desde sempre A única forma De a gente Conseguir contemplar Todo mundo É botar um único Representante Por partido E foi desde o início Até o fim Falando A mesma coisa Por um momento Foi Suspenso O nosso Nosso processo Depois foi julgado No STF E parabéns Doutor Rodrigo Mais uma vez O senhor estava certo Que o nosso rito Estava certo Foi a primeira vez Que um processo De impeachment Chega ao fim Com a cansação De um governador No Brasil Isso Não é mérito Eu acho que é Uma página triste Do estado do Rio de Janeiro Mas aconteceu também Aqui na assembleia O senhor Por conta da determinação Do rito Dos estudos Que foi feito Chegamos ao fim Do processo Então quero aqui Mais uma vez Saudar Tem muitos outros Tem muitas outras vitórias Que nós conseguimos aqui Através Do doutor Rodrigo Quero Convidar Para usar da palavra Primeiro saudar aqui Os deputados Coronel Jairo Pedro Brazão E Rodrigo Amorim Os deputados Querem usar a palavra Um deles Fazer uma saudação Rodrigo Marcelinho A tia Amélia Lembro Tia Amélia Eu lembro do Roberto Carlinho Doutor Luiz Felipe Esposa Nosso José Graciosa Convido então O desembargador Doutor Luiz Felipe Francisco Para fazer uso Da palavra Por favor Excelentíssimo Excelentíssimo Senhor presidente Desta casa E desta mesa Deputado estadual André Ceciliano Excelentíssimo Senhor deputado Luiz Paulo E outros Parlamentares Aqui presentes Demais autoridades Integrantes Da mesa E outras E outras Presentes A esta Sonellidade Senhoras e Senhores Meu queridíssimo amigo Rodrigo Lopes Lourenço Honrado por me dirigir A vossa excelência No momento em que esta Casa Legislativa Por iniciativa Dos ilustres deputados André Ceciliano Luiz Paulo Chico Machado E Valdeque Carneiro Lhe outorga a medalha Tiradentes Ressalto a fraternidade Que nos une Entendendo que Irmanam-se Nesta noite A amizade O carinho A alegria E a certeza De que nossos laços Ainda mais se acentuam Com esta oportunidade Assim Devo destacar Que justíssima É a escolha Do nome Do querido amigo Para o recebimento De tal honraria Visto ser Atuante Procurador Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Aprovado Em concurso público De provas E títulos Em 1992 Devendo ser Destacado ainda Que é autor Da obra Controle de Constitucionalidade À luz Da jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Tendo alcançado A graduação Em direito Pela Universidade Do Estado do Rio de Janeiro UERJ Em 1991 Foi E é também Atuante Professor Da Universidade Do Rio de Janeiro Unirio Da Universidade Estácio de Sá Da Escola Da Magistratura Do Estado do Rio de Janeiro Emerge Da Escola Do Ministério Público Do Estado Do Espírito Santo E da Escola Do Poder Legislativo Do Estado do Rio de Janeiro Tendo integrado Tendo integrado bancas examinadoras De direito constitucional De concursos públicos Junto ao Ministério Público E do Tribunal de Contas Para ingresso Nas carreiras respectivas Atuou Atuou como advogado De diversas associações Tais como Associação dos Magistrados Do Estado do Rio de Janeiro Amager Associação Nacional Dos Membros Do Ministério Público Conamp E Associação dos Membros Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Amperge Foi atuante Secretário De Estado De Defesa Do Consumidor Nos anos De 2001 A 2002 E ex-assessor jurídico Da presidência Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro No período De 2015 A 2016 Suas áreas De atuação Compreendem Aquelas voltadas Ao direito constitucional Direito administrativo E direito tributário Com exercício No contencioso Judicial E administrativo Especialmente No Supremo Tribunal Federal E no Superior Tribunal de Justiça Sua atuação E seu saber jurídico Demonstram sempre O acerto De sua conduta Sendo certo Que suas palavras Soam Para aqueles Que bem o conhecem Com uma do guia Sempre experiente Poderia dizer Pois Que sua vida profissional Na maioria das vezes É balizada Na lição De Rui Barbosa Tendo como síntese Entre outras As máximas de Não servir Sem independência A justiça Nem quebrar da verdade Antipoder De Não transigir Da legalidade Para a violência De Não desertar a justiça Nem cortejá-la em excesso E ainda Onde for apurável Um grão Que seja De verdadeiro direito E de não Regatear ao atribulado O consolo Do amparo judicial Este é o seu caminhar Feliz assim A sociedade Que tem a defendê-la A pugnacidade De pessoas Como você Meu amigo Este Senhoras e senhores O perfil Do nosso homenageado Rodrigo Lopes Lourenço A quem eu rendo Todas as homenagens Pelo carinho Que eu dedico a ele E endosso aqui Todas as palavras Dos eminentes Deputados André Siciliano Luiz Paulo Corrêa da Rocha Porque traduzem Tudo aquilo Que eu de igual forma Penso a respeito Do nosso homenageado E hoje ao chegar aqui Eu que não conhecia O pai do Rodrigo Me apresentei a ele Como sendo O irmão do Rodrigo Que ele não conhecia Que ele tinha um irmão Que o pai dele não conhecia E muito feliz De estar aqui Muito feliz De estar Participando Desta solenidade Ter a oportunidade De saudá-lo E tenho certeza Que todos Aqueles que aqui estão Estão felizes De poder participar Desse momento E atribuir ao Rodrigo Esse carinho Que todos nós Lhe devotamos E que é O mais sincero possível Muito obrigado 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 Quero convidar A senhora Vilma Silveira Souza Leal Presidente do Sindicato Dos Servidores Efetivos Ativos e Inativos Da Alerje Sincial E As Alerje Associação dos Servidores Da Alerje Para Que possa fazer aqui Uma homenagem Que em cima Para o nosso amigo Doutor Rodrigo Obrigado 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 ... do nosso sindicato e da nossa associação. Em reconhecimento e homenagens do CINCIAL, Sindicato dos Servidores Efetivos, Ativos e Inativos, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da Asalerge, a associação dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo e ao serviço público do Estado do Rio de Janeiro, em sua brilhante trajetória profissional, pelo qual faz jus a medalha Tiradentes. Muito obrigada. Parabéns. Quero, nesse momento, convidar a esposa do nosso doutor Rodrigo para que possa fazer a entrega da nossa homenagem, da medalha Tiradentes, ao nosso homenageado. Convidar também a tia Amélia para estar aqui conosco, para fazer a homenagem. Obrigado. 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 E agora, passa a palavra ao nosso homenageado, por favor. Quer usar a tribuna, doutor? Faz, por favor. Por favor, vai à tribuna, doutor. Eu, aqui, também lembrava, agora, Luiz, quando, por um momento, tiraram o direito das nossas prerrogativas, o doutor Rodrigo foi à Brasília, no STF, sustentar, fazer sustentação oral em defesa da Constituição Estadual e Federal. Segundo, eu acompanhei até ontem, nós estávamos ganhando. Por acaso, está em votação no plenário virtual do Supremo. Deputado. 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 Mais que um deputado. Doutor Rodrigo, por favor. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos. Esse agradecimento é sincero. E existe algo assim de muito forte no meu sentimento. É que são tantos amigos que eu pude produzir nesses 30 anos que eu me vejo, senhor presidente, numa situação difícil, que é a situação de enumerá-los, sob o risco de ser grosseiro, de falar de uma pessoa e esquecer outra. Isso vinha me incomodando durante toda a vinda para cá. Nós temos aqui, eu fiz aqui em 30 anos, e fora amizades muito fortes, baseadas em duas crenças. A crença que, com um país que tenha separação de poderes e federação, não há risco de quebra do regime democrático. Historicamente, há dois exemplos que mostram como as coisas são. A Carolina do Sul saiu do governo americano, saiu da República americana em dezembro de 1860. Deu guerra civil, morte e discussão de escravidão. Em 1933, uma gangue tomou conta da Alemanha. Deu no que deu. Ambas fizeram o quê? Ambas fizeram um alinhamento do governo estadual ao governo central, acabaram com a federação e acabaram com a separação de poderes. A federação e a separação de poderes são as garantias que geram e que asseguram o respeito aos direitos. Ninguém pensa porque não é uma coisa imediata, mas é a questão base. E como é, senhor presidente, que eu posso agradecer aos amigos que estão aqui, agradecer a essa homenagem tão generosa de todos? Eu não posso falar nomes, porque vou cometer algum equívoco, vou errar em algum momento. Mas eu tenho um professor que tem nove anos de idade e que, por limites neurológicos, não pode falar e nem poderia estar aqui, porque não suportaria luzes, sonhos. E esse professor de nove anos me ensinou a beleza do olhar, porque a emoção dele é sempre uma emoção pelo olhar, ele não fala. Então, tudo que eu tenho é dizer a vocês um muito obrigado com o olhar, como eu aprendi com o meu filho. Seu presidente, muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Um coquetel que o doutor Rodrigo está oferecendo a todos nós aqui no RAL. Declaro encerrado esta sessão. Muito obrigado.